Sejam bem-vindos a mais uma campanha aqui no canal do Zang, dessa vez finalmente com os tão desejados por esses inscritos, os Homens Fera, com o Khazrak e o Kaolho, que foi o que ganhou a votação dos Homens Fera, então vamos começar com ele. Então vamos primeiro usar o tempos da raça aqui, a Lua Negra, um poderoso evento recorrente que fornece bônus significativos para exércitos dos Homens Fera. Caminhos das Feras, exércitos de Homens Fera podem escolher usar a rede de caminhos secretos da floresta para evitar terrenos intransponíveis e forças inimigas. Unidades agressivas com uma variedade de feras e monstros velozes, adoro. Então o nome da facção é a Manada do Kaolho, tá em inglês por causa do mod do Unlocker, né? A gente vai fazer um microcorte aqui porque me ligaram. Então vamos aqui, desafio inicial é normal, eu considero ele difícil na real, porque vocês vão entender quando a gente começar. Efeitos da facção, pode buscar grandes pedras do rebanho na glória dos deuses do caos. Aí não sei porque essa linha aqui tá em espanhol, mas liderazgo, mais 5 ao lotear contra Galó os Hombrez. Aí volta o português, renda decorrente da devastação de povoados, menos 25%, então vai ser meio difícil ganhar uma grana devastando as cidades. renda recuente de saques, mais 50%, então a gente vai ganhar mais dinheiro nos saques. Bônus de vestida, mais 10 para unidades de rebanho de bestigor, que eu acho que é esse aqui, né? Não. Não sei. Acho que é um nível acima dessa faltaria aqui. Efeitos do Senhor. Linha de visão em campanha, mais 25%. Custo de recrutamento, menos 50% para unidades de bestigor. Ataque corpo a corpo, mais 5 para unidades de rebanho gore e rebanho bestigor. É muito gore, vocês vão ver. Então a gente vai começar aqui com dois rebanhos de gores, uma infantaria até que forte para início. E um grupo de minotauros, que é um dos monstros mais fortes de Zomensférica, que vocês se lembram da minhas campanhas de Norsk e do caos, que era bem chato enfrentar o exército quando eu tinha muito minotauro. Então a gente vai dar início agora. O que é isso? Um abraço na sua boca, meu bestiário senhor. Eu sei que vocês sentem uma alegria para me matar, porque eu não sou um homem. Mas vocês recebem a visão, vocês sabem quem me envolveu. Meu desejo é como vocês. Para ver que os cobrados derrubam toda a civilização. Então, deixe-nos começar. No centro da Bretonha está o Império. O mesmo pinnacle do hubris da humanidade. Sua capital, Obron, é o centro de poder e um símbolo de oportunidade. Deixem-se tudo ao mal, deixe-se o pandemônio morrer. O Império é poderoso, mas dividido. Vocês devem se apressar logo, porque ainda pode se unir e procurar a civilização. Mas existem outros que iriam contra vocês. Os Elves, escondidos por seus árbitros, escondidos por seus árbitros, estão sempre em oposição aos seus objetivos. Tomem-se agora os rostos em uma agonia de novo. Deixem-se não derrotar. Para o norte, mais homens estão contra você. Eles que chamam-se britônicos, deveriam ser mortos. Seus espirões e sonhos de chivalry, leviam-se para nada, mas o rubro. Destrução está no seu sangue, Nui-Guelet, e o mundo deve saber. Deixem-se tanto quanto você pode. Os rostos de chivalry, vão destruir o homem do mundo. Deixem-se não derrotar. Castelo Artois, Garganta de Harkigo. Debaixo o seguinte número de povoados. Quatro. Vamos clicar aqui no Khazrak. Vamos analisar como está nos nossos arredores. Aqui é muito mais perigoso do que a Campanha do Causa. A Campanha do Causa começávamos do lado de uma única facção. E a gente já conseguia atacar ela de cara, né? Mas olhando aqui em volta. As guarnições de Nordland, elas estão bem grandes. Então tem 12 em uma e 16 na outra. Embora sejam unidades fracas, eu posso acabar machucando bastante o meu exército para atacar ela. Midland tem 16 de cara. Só que Wazemund e Carroburgo tem uma guarnição menor. Então eu posso começar atacando por Wazemund. Gorsell aqui também tem 6. Marimburgo tem pouco. Então o que eu vou fazer? É pegar o exército do Khazrak. A gente vai descer até Wazemund lá. Não vou começar atacando por aqui. Porque eu quero preservar o meu exército e ir recrutando no caminho. Porque eu tenho pouca unidade ainda para atacar alguma facção. E por exemplo, se eu atacar a Sousa e Mund, esses erros de Midland podem vir ajudar. Porque afinal eles são aliados. Como vocês já podem ver aqui. Então é bem perigoso a gente ficar se arriscando. Então vamos vidrotear aqui com o Khazrak. 26% acho que dá para acampar, né? Ok. Vamos já recrutar aqui mais dois desse. Esse carinha aqui eu não pude deixar ele com o exército. Já vou explicar porque. Então eu passo todas as unidades para o Khazrak. Pode ficar... Saqueando? Ah, fica saqueando. Tá. Por que que eu não vou deixar as unidades com aquele carinha? Porque os Homensfera também tem esse medidor aqui de fúria bestial. Igual aos Orcs. Então se a gente chegar aqui até o limite aqui. A gente consegue aquele exército auxiliar. Só que parece que a gente precisa ter 17 unidades. E no momento a gente tem 15. Mesmo recrutando essas duas de agora. Então a gente tem que pegar mais duas ainda. Até chegar em Wismond eu consigo pegar 17. Mas o ideal é a gente... Já tentar pegar esse exército o mais rápido possível. Porque a gente está meio que cercado do Império aqui, né? Então vamos começar pesquisando essa tecnologia aqui. Que aumenta a liderança em 5 ao lutar contra os Homens. Que vai ser nossos inimigos principais de início. E passa o turno, eu acho, né? Pera aí, deixa eu só confirmar aqui. Tá, já estou recrutando. Tá, tá. Então passa o turno. Lembrando que a cada parte eu vou contar um pedaço da história dos Homensfera, né? Então fiquem ligados que começaremos logo logo. Eu só estou preparando aqui o texto. Então no primeiro turno eu não vou começar ainda. Mas já, já. Tá, o Nordland já foi ali para a província que estava com menos guarnição. Então se eu tivesse atacado ali e machucado o meu exército, eles viriam com o exército inteiro ali agora me atacar. Então não seria muito legal para a gente. É bem impossível também que Midland vá com o exército deles para defender lá a cidade menor deles. Mas aí a gente já vai estar mais preparada, né? O meu desafio é continuar vivo na luta aqui. O Forte de Bronze tem rumores de força do caos se juntando nas montanhas de Rochland. Como nós devemos lidar com isso? Investigar os rumores, aí a facção da legião de bronze vai continuar. E desmentir os rumores, a facção de bronze irá sumir e a cidade dessa retornará para Rochland. Eu vou deixar a facção, então vou investigar os rumores. Sistema Limite de Recrutamento Steel Fate Overhaul permite que você decida como sua campanha será desenvolvida graças ao sistema de limitações de recrutamento. Você pode decidir qual sistema deseja usar. Limitar as facções permite um sistema semelhante ao dos Reis da Tumba, onde certas unidades serão limitadas e você deve construir edifícios para aumentar sua capacidade. Cada facção também possui mecanismos únicos para estender o seu limite de recrutamento. Limitar apenas os exércitos. Permite um sistema que limita quantos tipos de unidades você pode ter em um único exército. Por exemplo, você poderia ter apenas X número de mestres espadachins de ROF e Y número de guarda fênix por exército. Limitação para facções e exércitos É, você adivinhou. Uma combinação dos dois sistemas. Observação. Ao ativar os sistemas pode dificultar seu jogo. O IA também terá as mesmas limitações que as suas. Para obter uma lista completa das unidades limitadas para ambos os sistemas, consulte a página de modificação do Steve Age Overall. A escolha selecionada aqui é definitiva e não pode ser alterada no decorrer da campanha. Eu vou colocar sem limitações porque eu não gosto. Eu gosto de poder pegar quantas unidades eu quiser. Então, beleza. Essa Forge Bros que vocês viram o evento é essa cidade aqui. Então é uma cidade do caos, bem legal. Eu até falei na minha campanha do caos que eu adoraria ver o caos ocupando o povoado. Então eu realmente espero que eles consigam ocupar mais do que aquele. Assim a gente pode ter nosso aliado do caos com cidade. Também a gente está recrutando ali. Então eu acho que eles não querem atrapalhar a gente. Eu vou deixar esse exército sempre saqueando e o do Kasrak perto. Porque aí se alguém deseja atacar esse que está sem exército, o Kasrak já está aqui do lado para buscar eles. Então com o último dinheiro que eu tenho eu vou pegar mais um arqueiro e mais uma infantaria. E vou ficar com 17 mesmo. Depois eu vou começar a juntar dinheiro para conseguir melhorar minhas cidades aqui. Que aí eu posso... Posso diminuir a manutenção. É isso que eu queria falar. Tá, o Kasrak vai ficar acampando aí. Pastor, mais uma vez. Então vamos lá. Os homens feras... Espera aí, deixa eu acelerar antes que eu esqueça. Os homens feras, às vezes conhecidos como os ungulados, os chifrudos, as feras do caos ou até crianças do caos. São uma raça de mutantes humanoides que portam diversos atributos de aparência bestial. Tal como cascos, corpos de humanos musculosos e cabeças com chifres e uma inteligência primitiva maligna. Orgulhosos de suas origens, é dito que eles são descendentes de antigas raças humanas corrompidas e influenciadas pelo caos na sua primeira chegada ao mundo. Pera aí, invasão do caos, eu vou colocar que ela vai chegar no torno 100 a 150. Lembrando que o nosso único aliado nessa luta aqui vai ser o caos. Paz Imperial. Rumores foram vistos sobre Kisleve, Imperador e os Condos e Eleitores. Fizeram um acordo secreto para não atacarem um ao outro. Esses rumores são verdadeiros? As cores dos rumores são verdadeiros para fazer com que todas as facções imperiais e Kisleve não se ataquem pelo resto da campanha. Além disso, todas as facções imperiais declararão guerra a qualquer um que saqueia, arrasa ou ocupa 3 ou mais cidades das províncias imperiais originais. Isso pode levar a uma experiência da campanha diferente. Escolher os rumores são verdadeiros e não mudar a diplomacia entre as facções. Então vou colocar que os rumores são verdadeiros para aumentar nosso desafio aqui. Tomara que eu sobreviva. Então vamos lá. Eu preciso de quanto para saquear? 25%? Então vamos vir até aqui. É bem provável que o Império também venha atrapalhar a gente aqui. O nosso saquear. Ainda não consigo conseguir o negócio aqui, então vou saquear agora ao invés de acampar. No próximo turno a gente já chega em Weismund ali. Como aqui é a outra cidade de Carroburgo, ela é muito perto da província do Império. É bem provável que o Império queira vira brigar com a gente. Eu acho que vou até pegar mais fantaria. Eu ia... Vou ficar aí com... 19 unidades. Minha economia vai embora, mas... Eu recupero aqui atacando Weismund depois. Das profundezas de suas florestas do velho mundo e além, os homens feras são uma raça violenta dirigida pela guerra, que procura apenas a praga e a destruição de todas as civilizações dos humanos. Eles se emboscam e atacam os indefesos, atacando aceitamentos sozinhos, sem aviso, numa... Um frenesi de destruição antes e desaparecendo... Antes de desaparecer na sua proteção das trevas de suas florestas selvagens. Correndo... Correndo da destruição que eles deixaram para atacar esses. Tá, uma esfera surgirão. Vamos lá. O número de uma esfera cresceu nos últimos anos. Nas profundezas das florestas do mundo antigo, em cavernas escondidas e regiões isoladas do deserto, eles estão aguardando a hora certa. As tribos deixarão seus lares para atormentar e destruir as civilizações de homens, anões e elfos. Escolher sim permitirá as invasões de uma esfera no meio e no final do jogo. Isso tornará o jogo mais fácil se jogar com o caos de uma esfera. Como as facções do Império nunca vão declarar guerra entre elas, então é justo que os homens ataquem. Talvez elas tenham mais chance de se defender. Mas ao mesmo tempo eu estou usando um mod que vai fazer o seguinte. No primeiro turno dos homens, para todas as facções, tirando a que o jogador estava jogando, a facção dos homens esfera, toda a manutenção das unidades é aumentada em 10 mil por cento. Alguma coisa assim. Então, todos os homens esfera das outras facções têm que remover os exércitos deles. Então, o que impede eles não conseguem destruir vários povoados no primeiro turno. como acontece. Então, só a gente que consegue manter o exército, porque a gente está jogando com uma facção de homens esfera, né? Peraí, você vem para cá. Então, eles só vão ganhar um exército decente mesmo quando começar a invasão, que vai demorar um pouco ainda. Então, por enquanto, provavelmente todas as facções de homens esfera não têm exército grande igual ao meu. Provavelmente deve estar com menos de 10 unidades. Então, não vai ser tão arrasador como foi nas outras campanhas, né? Tá, vamos lutar essa primeira batalha aqui só para a gente começar. Vamos matar uns humanos aí e fazer eles virarem alimento. Ok, não temos magia ainda. Uma coisa que vocês podem notar no exército do Casuarca aqui é que praticamente todas as unidades têm envio de vanguard, então a gente pode, ao invés de colocar nessa linha amarela, a gente pode botar na branca. Menos os minotauros, então os minotauros vão ficar aqui atrás. Meus pequenos zungors vão ficar todos aqui na frente. Vamos circundar esse exército deles. Vocês dois aqui. Vocês três aqui. Casrach aqui no meio. Meus arqueiros podem ficar aqui no meio também. Vamos começar. Então todos os meus arqueiros vão mirar nessa cavalaria deles. Vocês vão atacar aqui. Vocês vão atacar aqui. Vocês vão atacar aqui. Vocês vão atacar aqui. Vocês vão circundar para cá. Vocês vão circundar aqui. Vocês vão circundar aqui. Minotauros, vocês podem sair correndo aqui. Casrach, ataca qualquer um aí. Vamos colocar slow motion. E ver a investida do nosso homem esfera. O nosso outro general que chegou pode vir aqui também. Os pingardeiros vão encher um pouco nossa paciência aqui. Até a gente conseguir atacar eles de corpo a corpo né. Mas. Não vai atrapalhar a gente. E uma esfera é essa gente. É uma quantidade absurda de exército. Te atacando de todos os lados. Quando você menos espera. A cavalaria deles já está aqui no nosso meio. Vamos terminar de circundar aqui com o exército. Vou até acelerar agora. Não tem porque deixar devagar. Vocês já podem vir aqui pegar essa galera aqui. Vocês franqueiam esse aqui. Vocês vêm para cá e franqueiam aqui. Opa, cliquei sem querer no negócio aqui. Vocês vão aqui ajudar a pegar a cavalaria deles. Aqui. 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 Ajuda a pegar os pingardeiros aqui. E agora sim franqueiam eles. Por todos os lados. E a batalha vai acabar já já. Os animatórios vão chegar aqui fazendo estrago. E óbvio que a batalha já acabou né gente. Agora a gente tem alguns alimentos aí para o nosso exército. Ok. Ganhamos bastante furo bestial aqui nessa única luta. Ganhamos uma grana considerável aí. Aqui. O espolher devastador não vai dar quase nada de hino. Então eu vou devastar e profanar. A gente vai ganhar mais crescimento aí. E melhorar nosso exército mais rápido. Agora é seguir para a Carroburgo aqui. Mas primeiro eu vou botar os pontos do Khazrak. Aqui. Vamos colocar aqui. E... Aqui. Para reduzir a manutenção. Do exército. Que é muito útil. A gente chega lá em dois turnos. Então é ir lá acampar. E depois atacar. Provavelmente nesse meio tempo. O Império vai querer atacar a gente. Ahn... Reduz a manutenção aqui também. Porque depois você vai ter um exército. Nem que seja da infantaria mais fraca. E... Passa o turno. Para os cidadãos do Império, da Bretônia e de outras nações do Velho Mundo. Os Homens Fera representam criaturas que lembram eles da... Da Era do Pesadelo. É... Homens que se deixaram cair nos perigos do passado. Que eles estavam seguros na... Nas suas muralhas de cidades. Seu laço. E sua pólvora. Nas suas artes de magia. E suas criações dos seus engenheiros. Que segurariam facilmente contra essas... Criaturas baixas bestiais. Que assombram as suas florestas. Homens dizem para si mesmos que essas criaturas da floresta. São desorganizadas e incapazes de suportar um exército. Que possa ameaçar a integridade das suas muralhas altas. Elimina em batalha o seguinte senhor. Imperador Karl Franz. Ah, pode deixar ele. Com certeza alguém precisa de mim aqui. Vamos vir até aqui ó. Vamos ver até onde ele consegue andar. Não dá para ver porque ele está recrutando. Vamos colocar o nosso carinha aqui. Aí você vai acampar. Vai recrutar aí mais uma infantaria para mim. Para a gente ficar com 20 unidades no exército. Agora que a gente consegue. Você até poderia pedir para você recrutar alguma coisa. Mas aí minha renda vai embora. Então vamos ficar de boa aqui. Agora como essa instância aqui é acampamento escondido. Não sei se vocês chegaram a ver. Então quando a gente fica nessa instância. As outras facções não enxergam a gente. A menos que aparecer aquele evento lá. Emboscada revelada. Então se o Karl Franz atacar a gente. Para querer atacar esse exército aqui. Ele vai esbarrar no exército do Khazrak primeiro. Mas não vai ser emboscada. Mas a gente pode interceptar ele. Mesmo assim. Então se ele fazer isso vocês vão entender. Olha lá o Karl Franz está vindo. Se o exército foi visto pelo inimigo. Antes que você pudesse emboscá-los. Você tem a oportunidade de interceptá-los. E iniciar o combate. Se eu fizer isso. Eu não vou ter a oportunidade de emboscar. Então eu não vou atacar. Eu vou recusar. Aí ele provavelmente vai querer atacar esse outro exército aqui. Eu vou recuar também. Aí agora. Vamos ver se eu consigo emboscar o Karl Franz. Ou se ele vai voltar. Aparentemente não né. Acho que ele não tem movimento para voltar. Ele ainda usou uma instância que diminui ataque corpo a corpo do exército dele. Agora a gente vai emboscar o exército do império. De graça. Aí vocês vão ver a loucura que é em uma emboscada de homensfera. Eu também coloquei um mod que faz os homensferas emboscar em mapas normais. Porque se você não colocar um mod que faz isso. Os homensferas sempre vão emboscar no mesmo mapa que é na floresta. E isso não é tão legal. Afinal não é sempre que você está na floresta né. No próximo turno eu continuo lendo. Porque só tem mais um parágrafo. Então dá tempo. Como eu estava falando. Na hora que eu passei o turno. Melhor deixar eu terminar de passar. Ao invés de continuar a história. Ok. Agora está na hora do Calfran sofrer. Escolha sombria. Os poderes destruidores tiram uma satisfação macabra de seus esforços. Nesse júbilo sombrio eles concedem uma benesse. Qual dádiva você escolhe? Um toriceiro. Vamos ganhar um herói toriceiro. E um xamã ululante. Eu vou querer um xamã porque eu não tenho mago ainda né. Um xamã da morte. Opa. Muito bom. Tá. Você vai vir até aqui meu querido. Você vai se juntar ao exército do Khazrak aí. E agora Khazrak é hora da emboscada. Lembrando que as homenssferas tem emboscada automática. Então você não precisa ficar parado para dar emboscada. Você ataca e tem chance de cair numa emboscada. Mas caso você ataque e não cair numa emboscada. Você pode recuar. E atacar de novo até cair. Enquanto você tiver em movimento da campanha. Então vamos aqui atacar o Khazrak. O exército dele está grandinho até. A infância dele está meio que no nível da minha. Então vai ser bem divertido. Vamos lá. Ok. Quando a gente é emboscado. Vocês lembram que a visão a gente não pode fazer nada no início. É meio que a visão daqui do Khazrak seria. Mas como a gente está emboscando. Então a gente tem o direito de começar do jeito que a gente quer. Então numa emboscada. Eu sempre sugiro vocês atacarem primeiro a cavalaria. E as unidades de projéteis dos seus inimigos. Porque assim você consegue eliminar uma ameaça maior. Então eu já vou colocar aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Oh caramba. Aqui. Vocês aqui para cercar. Três do outro lado. A gente tem que cercar essa cavalaria aqui. Vocês 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 aqui. A minha infantaria mais forte aqui na frente. A minha infantaria mais forte aqui na frente. Para brigar com a. Com o Khalfrans. Junto com o Khazrak. Meu chamão pode ficar aqui no meio. Minotauros. Vocês vão ficar desse lado aqui. Então vamos começar. Vamos pausar primeiramente. Então vocês vão atacar aqui essa cavalaria. Meus arqueiros também vão começar atacando a cavalaria. Vocês vão atacar aqui. Vocês 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 aqui. Minotauros. Vocês aqui. Vocês aqui. Minotauros. Os padachinhos aqui. Vocês aqui. Já tem alguém que eu não mandei atacar. Deixa eu ver. Vocês. Mandei. Vocês. Mandei. Vocês. Pera aí. Vocês. Eu não mandei. Então aqui. Vocês. Emboscados geralmente não duram muito tempo, vocês já vão entender porquê O seu exército está aqui de boa e de repente está vindo inimigos de todos os lados Espera aí meu otário, por que vocês não estão indo atacar? Opa, não faz isso comigo não E cercados imediatamente, que o massacre dê início Mas a gente conseguiu cercar a cavalaria deles do jeito que eu queria Todos os cavalinhos presos aqui em volta dos nossos Ungors, muito bom Ainda estão conseguindo meio que fugir aqui, não vamos deixar, os primeiros aí Todos os arqueiros continuam virando a cavalaria deles Nosso outro general pode começar a se aproximar aqui, chama, joga um parasita no calfrã ali Estamos aqui brigando com o lutor russo no meio do campo de batalha, um agente do império No meu caso, o arqueiro consegue lidar com ele tranquilamente Então, as pingarderas tentam fugir aqui, não deixam Estão tentando empurrar aqui em cima dos meus pequenos, mas eles têm vantagem de lutar contra grandes, então vai ser meio difícil para eles, vamos dar uma acelerada aqui e continuava olhando massacres, né? A maioria das unidades quando é cercada já tem o instinto de correr, então a boscada acaba rápido por isso. Vocês atirem aqui, vocês aqui, minotauros, vou vestir aqui por trás dessa galera. Bom, nossa infantaria é mais rápida que a do Império, então vai ser meio difícil vocês conseguirem fugir. Espera aí, deixa eu colocar o Slow Mojo rapidinho. Vocês vêm aqui brigar com o Karl Franz também, vocês aqui, continuem brigando com o Lothar Hus. Vocês persigam aqui, 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 aqui... Todos meus arqueiros miram aqui numa infantaria aqui do meio. Joga mais um parasita ali no Franz. Deixa eu ver, aqui tem 9 unidades, aqui tem 17, então vou continuar perseguindo aí um tempo. Vou deixar a minha infantaria cuidar deles agora, vou deixar o Kajok não apanhar muito agora. Tem muita flecha, vão chovendo em cima deles. Consegue, não deixa eu fugir. Se a Rex Guard quiser voltar a brigar aqui, vamos para cima deles. A gente vai eliminar o exército da mesma forma, é só para ajudar na resolução automática depois. E... que massacre! Matamos os mil e três índios do Império aí, tranquilamente. Vamos acelerar aqui, já tem uma galera perseguindo, só terminar de matar aqui os generais deles. E acabou. Cadê o Karl Franz? Quase morrendo, 75 de vida. 54, morreu. Doutor Russo ali também já morreu, então tá ótimo. Vitória acirrada. Ok, não sobraram muitos exércitos deles, vamos transformar eles em comida para a gente? Ou vamos matar os prisioneiros? Melhor comida para repor os exércitos. Mas não pensem que vocês vão fugir ainda, meus queridos. Tá, ganhamos aqui a coroa do comando agora. A coroa do comando foi usada em inúmeras batalhas, seu portador é imbuído de grande autoridade, motivando seus súditos a sentirem uma coragem inabalável. Higgs martelo, nem mesmo os homens mais distintos são perfeitos, fracasso são parte da patética natureza humana. Derrotou o Karl Franz, atributo e causa pavor ao lutar contra o império. Próximo. Vamos atacar eles aqui de novo. Mais uma vez cair emboscada, essa vez só resolver. Não sei como que a milícia ali vai ter conseguido matar 100, mas tudo bem. Vamos dessa vez matar os prisioneiros para ganhar a força da arma. Sombras viciantes, ganhamos esse rito, nem sei quais são os ritos da homensfera, deixa eu ver. Esse rito causa medo quando está emboscando, mais 5% de liderança quando está emboscando, mais 25% de alcance de movimento de campanha e a chance de sucesso de emboscada mais 25%. Ok, é bom até esse rito. Eu vou acampar aqui porque não vou alcançar a cidade agora. Aumentou em 2 a guarnição. Nossa fúria bestial provavelmente vai ativar assim que a gente derrotar essa cidade ali. Agora eu vou melhorar a construção para diminuir a manutenção dos Ungors e mais 5%. Casuarque subiu de nível, vamos colocar aqui o último ponto para diminuir a manutenção. Nossa, a gente subiu muito nível derrotando a Call France. A gente estava nível 2, 3 nível. Vamos colocar esse aqui que dá mais linha de visão, mais bola de vestida, chance de sucesso de emboscada que é muito bom. Esse aqui também é bom de devassação, mas vou colocar primeiro aqui liderança. Casuarque precisa que a liderança dele é baixa. Por que é baixa, não sei. Enfim. Casuarque ele tem um negócio que reduz a manutenção de Minotauros, né? Ou não? Hum, não. Imaginaram que ele tinha. Acho que é outro senhor então. Rebanho de gore, rebanho de best gore, esse aqui é qual o nome? Rebanho de gores, então é esse aqui que tem que colocar. Rebanho de gore, rebanho de best gore, tá. Eles vão ficar mais fortes. Rebanho de gore, não vou colocar agora. Vamos vir até temido e renomado aqui agora para liberar ali a... A outra redução de manutenção, né? Baixas capturadas para as batalhas, crescimento da orna aumentado. Esse aqui é muito bom também, hein? Após o movimento de campanha aumentado, nossa, só vi vantagens aqui. Vamos começar com esse. Para dar mais crescimento aí. Você pode acampar também aqui. Você tem 4 de crescimento. O que a gente pode construir com isso? Bando de assalto. Ainda é gore de sarkis, mais 10% esse exército. Crescimento da orna mais 1 para exército na província. Esse aqui é muito bom. Ainda mais até a gente começar a montar um exército para ele. Ponto de habilidade para quem aqui? O xamã? É o nosso xamã. Vamos colocar a parasita. E... Esse aqui que é um debuff. E passa o turno. Então sobre os homens feras não conseguirem derrubar muros, os humanos estão extremamente errados. Eles subestimam os homens feras num erro fatal. Os ungulados são criaturas de violência e conflito. E assim eles são muito mais astuciosos do que o império acredita. Pior ainda, eles são mais... Eita lá, backland que você gostaria de mim? Declarar guerra? Por favor. Vem pra cima. Vem virar alimento pra mim. Quanto mais os homens feras são dirigidos a provar a sua supremacia, derrubando as cidades sobre os seus cascos sangrentos, eles irão para a guerra com um instinto muito selvagem, massacrando civilizações como gado, queimando as casas ao chão, e pisando sobre os restantes da civilização sob seus cascos. Até que não tenha... Até que não tenha sobrado nada além de devastação e ruína. É dito que o caos reina sobre esse mundo... É dito que enquanto o caos reinar sobre esse mundo, os homens feras irão espalhar a sua praga pelas terras dos homens para sempre. Tá, vamos atacar aqui então a cidade do Carroburgo, que está com uma guarnição maior. Eu vou ter que lutar, né, porque senão eu vou perder muita gente no exército. A guarnição aqui do Império acho que não está tão grande também, né? O Grumburg e o Heart pelo menos, o Grumburg acho que fica aqui, o Helmingard é que fica aqui. Então pelo menos nessas duas eu consigo atacar, mas eu provavelmente vou para a Gursel. Embora esteja em guerra com o Marenburg eles têm um exército cheio. Mas vamos vir até aqui. Eu deveria até resolver, né? Acho que não precisaria. Agora aqui eu coloquei o outro senhor, que parece que está bem melhor que o balanceamento. Ainda assim machucou bastante do meu exército, mas tudo bem. Vamos colocar Devastar e Profanar. Guardião da Pedra do Rebanho. Certos gores foram incumbidos de proteger as pedras de rebanho. E a recompensa por isso costuma ser o sacrifício ao pé do artefato o qual vigiaram a vida inteira. Ok. Tá, vamos colocar agora mais um ponto. Vamos colocar Relâmpago agora, que vai que a gente precisa lutar com alguém que tem reforço, né? Com o Casuar que é bom a gente ter isso. Para você aqui, vamos colocar mais um ponto aqui. Mais liderança, que é sempre bom. E você, eu vou melhorar os exércitos de Unger, né? Que são os pequenos mais básicos aqui. Porque provavelmente você vai começar com eles, e eu não sei quando você vai conseguir substituir o seu exército. Então eu quero que eles sejam fortes. Poderia melhorar aqui o acampamento já, né? Vai me gerar mais 50 de renda? Menos de manutenção um pouco. Não sei não. Acho que eu vou juntar mesmo para esse Rick da... Sei lá o que eu quero. Mas isso aqui reduz a liderança do inimigo dos exércitos que estão na região, é interessante. Aí eu poderia recrutar monstros com ele, né? Mas eu vou melhorar esse aqui, porque aí depois eu posso já vir aqui pegar... Essas carruagens, né? Então eu vou melhorar a cidade mesmo. Vou pegar uma grana aí. Passo o turno. Basicamente a história dos homicéria que eu ia ler nessa parte é isso mesmo. Que é meio que o resumo da facção, né? E nas próximas partes eu vou seguir na história deles até acabar. Provavelmente acaba antes da campanha acabar, né? Porque às vezes até a história dá pra dar uma resumida. Mas fiquem ligados aí que todo vídeo vai ter um pedacinho da história deles. Assim sempre que possível, né? Bom, eu vou vim pra Eulhart e depois eu volto e atago Gorsal. Só pra assustar Maremburgo um pouquinho e começar a causar rebelião aqui na região. Pra atrapalhar o Império. Porque se o Império não ficar forte aí não tem preocupação. Se as facções pequenas do Império ficar forte aí é bem mais fácil de lidar. Porque elas todas separadas não são problema nenhum. Agora se o Império unificar todas aí vai ser um problema. Poderia subir também e destruir Midland com o exército que vai nascer aqui, né? O Forte do Bronze lá já tá atacando Nordland e Midland. A lua negra. Morslieb está a pino e usurpou o glorioso lugar no sol do firmamento. O mundo se banha com seus tons hébreos e nefastos. Esse é um efeito raríssimo. E também um chamado para os homens feras. É um sinal de que toda oportunidade de exprimacia surgiu a rebanha. Lidere o senhor das feras e conquiste o triunfo. Quando um cai. A gente ganha reposição para recuperar o exército inteiro, mas perde o crescimento. A gente ganha uma coisa de movimento de campanha, mas fica cansado. Reduz a manutenção, mas perde defesa corpo a corpo. Perde movimento de campanha, mas ganha força da arma e ataque corpo a corpo. Eu acho que vou pegar essa aqui de reposição, embora eu vou perder crescimento. Só para a gente poder atacar o exército em seguida. Terminamos de pesquisar a tecnologia aqui. Os homens feras tem uma queda por talismãs sinistros, especialmente quando arrancados dos inimigos humanoides. Agora eu vou pesquisar essa aqui, que dá mais crescimento. Você vê que cada pesquisa que a gente pega aqui, a gente perde a taxa de pesquisa. E depois tem essa aqui que aumenta a taxa de pesquisa. Então quanto mais pesquisa a gente pega desse lado, mais devagar vai ser feita as pesquisas. A gente tem que pegar uma desse depois para aumentar a velocidade. Enquanto aqui o nosso exército apareceu. Olha a nossa mana do Lunt. Bastante cria do caos. Caramba! Eu poderia até riscar e atacar a Utdorf já. Eu ia deixar o império bem fraco fazendo isso. E possivelmente sem recrutamento de cavalaria também. Então acho que vale a pena riscar. Mas ao mesmo tempo é provável que eles vão querer me atacar. Mas estamos aqui para riscar, não é? Então vamos lá. Mostrói duas torres de cerco. O que vocês tem no exército de vocês aí? Bastante arqueiro, cavalaria, eu cuido fácil. Espero só que o reforço consiga chegar aqui. Você pode... Ficar aqui perto. Por que você foi aí, velho? Não entendi por que ele entrou na água. Acho que eu cliquei na água ali sem querer. Ah, paciência. Agora com esse exército chegando aqui acho que a gente consegue brigar tranquilamente contra o império aí. Então vamos passar o turno. Primeiro o outro exército vai se juntar aqui na gente. Porque a gente não mandou ele atacar nada, né? Com os dois exércitos juntos eu acho difícil que o império vai querer atacar a gente. Mas vamos ver. É, não quis atacar. Ótimo. Melhor eu lutar com eles em campo fechado para conseguir cercar eles melhor. Mas tem um morteiro na guarnição que vai ser bem chato, né? Mas se a gente derrubar o Altdorf a gente praticamente vai quebrar todo o poderio do império em uma tacada só. Marenburgo está se aproximando aqui, o que não é muito legal. Possivelmente para pegar Carroburgo para eles, né? Então a gente tem que atacar o Altdorf logo. Acho que eu não vou poder esperar os dois turnos que eu queria. A confederação é de Norsk. Em busca da dádiva da regeneração, um conciábulo de jovens arcanistas resolveu mexer com gastrocomancia Úgrica. Porém a tragédia recaiu sobre eles, já que invocaram acidentalmente o Bokarra em pessoa. Lamei dos bestos ao notar o banquete com o que foi apresenteada, o Bokarra devorou os pobres feiticeiros ali mesmo. E desapareceu após anunciar um arrodo de satisfação. Este ponto que eu tenho para o arcano prejudicou os ventos da magia por toda a facção. Que pena. Bom, como a gente está com esse evento de reposição ainda, se eu atacar eles agora no turno seguinte meu exército vai estar recuperado. Então é ideal que eu já recupere agora as minhas unidades, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos só botar aqui o ponto do nosso xamã. Vamos colocar aqui mais no debuff que vai ajudar bastante. Aí agora a gente vai atacar com uma toni mesmo. Pode ver que a balança de poder aqui já está extremamente a nosso favor. Mas mesmo assim a gente vai lutar porque afinal é a capital do império, né? O vídeo vai ficar um pouquinho maior do que eu gostaria, mas eu vou lutar nessa batalha para não deixar o gostinho de quero mais, né? Ok, começamos com um vento de magia recorde para a gente, mas é por causa daquele evento lá, né? Obviamente. Agora a gente conseguiu 5, agora vai longe essa batalha, hein? Então como vocês já viram na minha campanha dos orcs, eu acho, né? Quando você tem aquele exército aciliar, você que controla ele, então está aqui todo aquele exército lá, de 20 unidades. Totalizando 40. Eu tenho que tentar atacar o máximo possível de lugares diferentes para atrapalhar a formação deles lá dentro. A minha infantaria mais forte obviamente não vai segurar esse negócio aí. Eu vou colocar os meus piqueiros. Vamos ver um de vocês aqui também. Um aqui. Um aqui. Provavelmente eles vão espalhar os arqueiros aí para todos os lados, então é ideal que a gente consiga lotar esses muros de unidade. Ainda mais por causa do morteiro que eles também têm. Vocês aqui, criados do caos, eu quero 3 de vocês aqui. 3 de vocês aqui. Meus minotauros vão ficar aguardando aqui. Vocês vão aguardar para subir na torre. Caso o arque você vai subir aqui no meio, meu xamã também. Essas crias de guerra provavelmente eu nem vou usar, mas eu vou deixar eles junto com as crias do caos aqui. Vocês são grupo 1. Vocês são grupo 2. Falta posicionar alguém, falta posicionar a gente pra caramba. Arqueiros, aguardem aqui atacarem. Vocês vão subir no muro depois para ficar atirando na cavaleira deles que está lá embaixo. Esses piqueiros podem ficar aqui. E acho que é isso. Vou começar aqui. Então pelo menos os besteiros dos meus piqueiros conseguem brigar de boa, que é o que provavelmente vai estar em maioria no muro. E o que mais estiver no muro em maioria a gente consegue matar porque a gente ganha em quantidade. Vocês aqui, torre aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, 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 aqui. Grupo 2 quebra aqui, grupo 1 quebra aqui, meu general se aproxima aqui, o do outro exército. Eu acho que é só isso, por enquanto. Vou deixar aí a galera se aproximando. Nosso outro general se aproxima dessa parte aqui. Eles estão bem espalhados, a maioria das torres já estão ativadas. A gente vai provavelmente machucar muito a gente do nosso exército fazendo isso, mas... A melhor maneira é espalhar as defesas deles, depois ficar mais fraco. Vocês podem se aproximar aqui também e vem andando. Os cães de guerra estão servindo de alvo ali para as flechas, dos dois lados. Eles vão ter liderança muito alta, então possivelmente eles vão correr rapidinho. Só que no meio que eles tem mais fantaria. E o morteiro já está começando a mirar na gente. Vocês já podem subir aqui junto com o Khaz'raq mesmo. Não fico esperando não. O Khaz'raq já está lá no topo do muro brigando com os piqueiros. Não desistam, a gente põe a escada aí, eu preciso de vocês do muro. Ae, boa! Vocês podem me encercar aqui essa galera. Não desistam, vou tirar botando a escada. Estamos aqui brigando com uns besteiros no muro. Se a gente eliminar os arqueiros dele, vamos eliminar bastante problema. Aqui não tem ninguém pra brincar com a gente, então ataca desse lado aqui. Para ajudar os outros aqui. Mas eles vão ter que trazer mais gente para esse muro para defender. Essa aqui está perdendo muita gente. Por causa das torres, vamos subir com eles. O nosso general pode subir aqui também. Os portões ainda estão sendo quebrados. Vocês, vamos para o muro. O Khaz'raq tomando tiro de morteira, de besteira. Um matou e a gente eliminou aqui. Arqueiros, vamos se aproximar aqui do muro um pouco. Xamã também, Minotauros. Pode limpar esse portão aqui. Morteira é um saco. Não importa a faction que vocês estejam atacando. A menos que você tenha uma criatura voadora para derrubar ele logo. Quase todos os soldados do muro já estão querendo fugir. O meu Xamã joga aqui o debuff nessa região aqui. Antes de você ir mais para lá. Porque aqui tem mais fantaria. Arqueiros podem ir subindo pela torre aí. Toma debuff em vocês aí. Perdendo na arma. Beleza. Pelo menos que a gente vai conseguir eliminar o poderio do Império em uma atacada só. Só queria perder essa minha infantaria mais forte aqui de cara já. Mas o Morteiro parece que está mirando nela. Talvez seja meio difícil de se livrar. Meu querido, sobe aí na escada. O Morteiro ainda tem muita munição. Bom, vamos fazer o seguinte. A gente já ganhou a batalha aqui. Então todo mundo desce aqui. Tirando os Arqueiros, né. Os Arqueiros se posicionam em cima do muro aqui. Mas todo o resto pode descer. Pera aí. Grupo 1 destruiu o portão. Aí sim. Hora da perseguição aqui das unidades. Grupo 2 deve estar quase. Minotauros que estavam aqui. Então vocês, grupo 2 vêm aqui pegar as cavaleiras do Império. E vamos começar a se aproximar lá do... Do Morteiro, finalmente. O FPS está meio baixo porque é muita gente, né. Quantas unidades tem no campo de batalha? Umas 5 mil no mínimo. Vamos pegar esses boteiros aqui, gente. Agora vamos pegar esses besteiros aqui, gente. Vamos colocar aqui a expulsão de os cavaleiros do Império deles. Arqueiro do topo da muralha e você atacando a guarnição por baixo é fatal. Nossa, joga lá no meio, gente! Nosso xamã pode vir também, vocês aqui também... Grupo 1, Grupo 2... Aqui as montantes que estão brigando aqui, né? Tens brigados porque a gente tá apanhando tanto... Eu tento sair daí vocês... Vocês tentam dar uma força aqui... Sai mesmo daí gente... A nossa xamã, cadê ele? Já pode jogar um debuff nessas cavalarias... As montantes são embaçadas de derrubar com as infantarias que a gente tem no momento... Mas, estamos fazendo o nosso melhor aí... Só essas cavalarias morrerem e acabou a batalha... Já tá, não sei se vocês já estão vindo pra cá, mas se não tiver, venham agora... Querido caso eles chegarem pelos flancos... Possivelmente tá vindo mais daqui agora... É, tá um inferno pra eles aqui... Minha debuff ainda acabou agora... Mas nossa, durou bastante... A minha unidade tá mais perto de morrer, é essa aqui... Então... Já tirei elas daqui... Pra ver se elas vão se recuperar no próximo turno... Do jeito que eu quero... Alguns arqueiros ainda estão conseguindo atacar a gente aqui mesmo em combate... Os montantes finalmente correram... Agora a gente pode continuar aqui empurrando em cima desses arqueiros... A gente já perdeu bastante, como era esperado... Afinal é um cerco né... E esse tem bastante unidade boa aqui... E o morteiro mesmo assim tá atirando na gente aqui... E eu sou meio burro, não cliquei pra ninguém atacar ele né... Mas agora tá clicado... E agora eles vão morrer... Vamos dar o debuff de novo aqui... Segura aí agora morteira... Se você quiser no caos... Se você quiser no caos... Segura aí agora morteira... Beleza... É... Não perdemos nenhuma unidade completa aqui... Nem aqui... Ótimo... Vamos... Spoilar e devastar pra ganhar esse dinheiro aqui... Lâmina dentada... A ponta sinuosa da lâmina dentada garante que nem as armaduras mais poderosas a repelirão com facilidade... Ruína dos humanos... Mate os todos... Que eles sejam recebidos de braços abertos pelos deuses falsos que tanto veneram... Leidrança mais 3 de voltar contra os homens... Ótimo... Violador... O exército de vida não poupa a vida de ninguém até de usurpar tudo... Apenas a morte pode detê-lo... Ok... A gente vai recuperar tudo do exército de novo aqui... Graças ao evento... Então... Valeu totalmente a pena esse sacrifício aqui de vim devastar tudo... Vamos... Botar o ponto aqui pra você... Vamos colocar mais 2 aqui... E aqui... Pra melhorar a renda de saques... Acho que é isso... Vai em Burga... Acho que não vai querer atacar a gente... Eles nem alcançam a gente... Na instância normal... Eles estão em marcha... Então vamos só passar o turno... Se eles decidirem pegar aquela ruína de Grumburg... Eles vão perder o exército inteiro... A de Carroburgo... Porque eles vão perder o exército para colonizar... E a gente vai ter uma vantagem absurda para atacar eles... Assim... E agora... Império... O que você vai fazer? Está sem sua capital, meu querido... E aí... Em... E aí... E aí... O Marienburgo não quis ocupar a cidade ali, está em uma estância mais defensiva Mas então vamos encerrar essa parte por aqui Então se vocês gostaram dessa primeira parte, deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito E vejo vocês na próxima parte da campanha do Kazrak E tchau